Você entraria no avião pilotado por uma mulher, confiaria no trabalho de uma eletricista e de uma frentista de posto? O Versão Mulher vai mostrar pra você trabalhos que são tipicamente masculinos, que vem sendo exercidos por mulheres com muita competência. Já passou o tempo em que elas nasciam com o destino traçado, mas o mundo ainda está se acostumando com a independência delas e com a atuação de mulheres em lugares antes impensáveis como a construção civil. Um campo de obras combina com elas? Feminina e decidida, Ana Rosa garante que sim. Hoje nós vamos conhecer a história da Ana Rosa, que é uma versão de mulher que trabalha num lugar totalmente diferente, que é num canteiro de obras. E hoje aqui ela é eletricista. Mas você não começou assim, né Ana? Você começou aqui há quantos anos e de que forma? Há cinco anos. E você entrou aqui na limpeza? Na limpeza. Que já era um trabalho esperado pra uma mulher, né? Dentro do seu coração você sempre teve vontade de ir crescendo nessa área? Sempre tive vontade. Ana Rosa, como que você começou a trabalhar aqui no canteiro de obras? Apareceu a oportunidade de fazer o curso, daí eu entrei e agora eu tô no eletricista. Você fez então um curso ou vários cursos pra conseguir se tornar uma eletricista, né? Ana Rosa é eletricista por vocação. Ela escolheu que área seguir depois de meses em um campo de obra observando diversas profissões. Ela trabalha juntamente com mais cinco mulheres e aproximadamente cem homens na construção dos arranha-céus. O cenário tipicamente masculino não intimida. E conta pra mim, as pessoas de fora estranham quando perguntam pra você a profissão? Como que é a reação? Nossa, eu fico surpresa. E o seu marido te apoia? Apoio. Desde o começo. E você volta pra casa como? Muito suja. Suja. Bastante suja. Todo mundo fica admirado. A gente vai passando na rua, né? É. Eu fico admirado. Chega em mim, pergunta, eu trabalho na obra. É, as pessoas perguntam. Mas mesmo assim você é vaidosa. Tá maquiada, tá de batom, tá bonita. E você acha que esse local de trabalho combina com você? Ah, combina, porque eu gosto, é um serviço que eu gosto, né? E a firma que me deu oportunidade, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente recebe na vida, né? É verdade. O importante é trabalhar feliz, né? É trabalhar feliz, aham. Thaís sabe muito bem o que é assumir uma profissão masculina com qualidade e dedicação. Ela está estudando para ser piloto. Thaís, e como surgiu o seu interesse por essa profissão, por aeronave? Meu interesse surgiu desde criança, daí na opção para fazer faculdade eu escolhi ciências aeronáuticas e vim para Londrina para estudar. Estou aqui há dois anos. Já está quase se formando, então? Na faculdade, sim. Me formo no ano que vem, mas tem mais horas de voo ainda. Estou no início só. Você fez já quantas horas de voo? Cinco horas. E não bate o medinho assim? Não, medo não. Não, acho que tem uma vocação já inerente nisso tudo, né? É, eu acho que já está no sangue. O pessoal brinca muito com você, piadinha. Ah, mulher já é barbeira no volante, vai querer pilotar avião. Ah, piadinha sempre tem, né? Mas no geral as pessoas respeitam bastante. E o que você acha das mulheres como você que tem quebrado esses paradigmas, indo para profissões que muitas vezes eram só para homens e agora as mulheres também pilotando avião? Ah, é muito interessante, né? A mulher está cada vez mais conquistando o seu espaço e não desmerecendo o sexo feminino, mas elas conseguem fazer tudo igual aos homens. Então tem a mesma capacidade. Que bom, parabéns, muito sucesso para você na sua carreira. Obrigada. Se você é resistente ou tem algum tipo de preconceito, é bom já ir se acostumando. Porque foi nesse posto aqui de gasolina que nós conhecemos a Sueli. A Sueli, além de abastecer, ela vê o óleo, o nível da água. Você faz de tudo um pouco aqui, Sueli? De tudo um pouco. Como que foi a sua história para começar esse tipo de trabalho? Faz quanto tempo que você trabalha no posto? Faz sete meses. Sete meses? É. E antes de começar o trabalho aqui, você fazia o quê? Então, eu cuidava de paciente. Tinha uma paciente que eu cuidava lá no Chimilí. Aí, como assim? Eu precisava poder ganhar mais, porque você tem que cuidar de dois pacientes para dar um tanto a mais, né? Aí, eu fui ali comprar uma peça ali, um amigo meu ali no Tava Velho. Ele falou assim, ah, ele sabe ali no posto, está precisando de preenchimento. O que você acha? Falei, vamos lá. Eu topo tudo o seu. Fui lá e vim aqui, comecei com o gerente. O gerente falou assim, ah. Olhou para a minha aparência e falou assim, ah, a minha sede nunca trabalhou? Falei, não, nunca trabalhei, mas eu posso aprender. Aí, comecei, ela gostou de mim, comecei e estou até agora. Sueli é enfermeira e agora descobriu outras habilidades. E aqui é muito divertido trabalhar aqui também, né? Sabe? Aqui, você vê gente nova, conheço gente nova todo dia. Ao mesmo tempo que você está abastecendo, você todos os dias são os mesmos clientes, mas, né? Porque aqui é um posto bem visto, nós trabalhamos muito bem, né? Produtos bons, né? Então, a gente, eu não, eu adoro trabalhar com muitas pessoas. E você já sentiu na pele algum tipo de preconceito? Ou isso nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu assim. Porque eu sempre, quando eu vou olhar o óleo, principalmente, eu coloco firmeza o que eu estou fazendo. No começo, não, porque eu não sabia, mas aí eu sei, palestra, assim, me ajudar. Aí, fui bem. E qual a reação das pessoas quando você fala para elas a sua profissão? Eles acham vacinante, né? Porque mulher frentista, né? É a mesma coisa de uma mulher caminhoneira. Uma mulher... Não, eu acho o máximo. Quando eu vejo mulher dirigindo ali, eu acho o máximo. Porque é uma coisa diferente, né? Eu gosto sempre de coisas diferentes. Eu gosto das coisas bruscas, eu gosto das coisas assim, eu não gosto de coisa muito certinha, eu gosto de coisa brusca. Você gosta de ser diferente, então? Eu gosto de ser diferente, também. Para os colegas de trabalho, ela não deixa a desejar. Desde o início, a gente se surpreende, tanto com a Sueli, quanto com outra mulher que já passou por aqui, que foi para outro poço. Tudo que a gente ensina faz muito bem, até melhor, talvez, até certos homens. É um preconceito que tem que acabar em vários serviços, né? Tem muitos lugares que a pessoa acha que mulher não faz o serviço de homem, mas faz sim. E, principalmente, o bolso de gasolina. E ela saiu muito bem, está muito bem até hoje. Pois é. Elas vieram praticar e assumiram o seu espaço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho